Me conta aqui uma história, Cris. Você tá sabendo o que são os Lençóis Maranhenses? Claro! Ainda bem, graças a Deus, eu tenho viajado bastante pelo video show. E eu sei, os Lençóis Maranhenses são aquelas dunas no Maranhão. Agora são tantas dunas, mas tantas dunas que parecem mais um deserto. Só que tem várias lagoas, assim. É maravilhoso o lugar. O André Marques foi até lá, fez uma super matéria. Ele convidou Carolina Casting e trouxe a matéria pra gente. Então, André Marques, nos Lençóis Maranhenses, só pra você. Bom, tô aqui em Barreirinhos, eu e minha amiga Carol, que é assim, a porta dos Lençóis Maranhenses, entendeu? E aqui tem as futuras, tem os hotéis, tem as pousadas. Aliás, saindo da pousadinha nossa agora, mandamos um frigorito, pra ver que tá uma maravilha. E a gente vai pro primeiro passeio, que é o passeio da Lagoa Bonita, que é um espetáculo. Aliás, é bom, porque a gente vai num carro com a condicionante central. É uma super geladinha, expontar o sol direto, o coco frita. A heroína, que já é bem moreninha, na verdade. Já passei o meu, o professor Solar, aqui. Já mandou um frito. É capaz de me confundirem com as dúvidas. Você pode ter uma píchea de um cacetado. Beleza? Vamos lá. Você vê que é um funcionário, é? Você quer dar os cabelos para os poços, né? Campinho. Vamos nessa, né? A nossa picape tá atolada e eu tava ajudando. Depois de uma hora nessa... Foi brincadeira. O bumbum virou praticamente uma cadeira. A gente tá quadrado. Como é que tá a situação, meu amor? Tá difícil, tá difícil. Mas agora paramos, né? Vem, 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 vem. Eita! Por que parou aqui, meu amigo? O que que rola? Porque daqui pra frente não tem mais como o carro atravessar. A gente vai ter que subir o... Aí o morro a pé. Porque o carro não pode subir. E aí se for pra ali, atola. Ah, vai ter que subir aquele pequeno morro ali a pé, né? É o pequeno morro. Que maravilha. Muito delicado o morro. Que maravilha. Valeu, pessoal. O impressionante aqui dos lençóis é que você sabe que é um deserto, isso aqui, né? Só que as águas, elas não brotam da terra, são águas que se acumulam por causa da chuva, então chove e vira um monte de lagoa, que é isso que vocês estão podendo ver aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL